Tens beias. Viste? Tu gostas de beias? Adoro. Adoras? Ai, se eu dissesse, não é que eu tenho beias. Anda daí. Olha, e assim? Ela está a falar com a minha menina. Ai, desculpa. E eu disse beias? Tu tens idade sem o meu pai. E eu disse beias? É que eu tenho uma amizade muito boa contigo. Vês? Tu está lá atrás de mala. Você quer que arrebenta uma? Arrebenta. Já me conheci o anda cá. Não se usa. Mais uma rasga na camisa. Oh pá, esta mulher cansa-me a beleza. Oh meninos. Dão-me a encontrar. O que é que és? O que é que tu queres, pá? Oh pá, vou ter que... Eu mais lhe dormi hoje. Oh pá, tu comeces uma beleza. O que é que tu queres? Oh Joaninha. Oh.